Essa pescaria foi no perequê, apoitado, no bairro apoitado, não saímos pra fora, entendeu? Pescaria aí, top, top demais. Vou ficar aqui no perequê, aqui ó, com os amigos, e vamo que vamo. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Não deixa acreditar que o novo dia vai agrar Se na hora vai chegar Pega essa cabeça, pega essa cabeça Mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora